Bom dia, pessoal. O que eu vou te falar agora pode salvar a sua vida. Se você der um remédio errado para uma pessoa, para uma doença errada, vai resolver? Não. Se você compra um remédio para dor de cabeça e o cara está com câncer, vai resolver? Não. Entende, o contexto da violência do Japão, o contexto da violência de Israel, o contexto da violência da Coreia, não tem nada a ver com o contexto da violência que nós temos aqui, na nossa pátria. Nada a ver. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Basta ler o jornal, você ir na internet, procurar todas essas informações. Ok? Pois é. O combato, ele é feito para a nossa realidade. E você não precisa aprender combato sempre presencial, sempre comigo, já tem vários lugares. Além de você ter o combato online, que é aula ao vivo comigo direto, você tem a Universidade Tática, que também tem combato, você tem o aplicativo Ghost Army, que é muito bom, e tem outros instrutores brasileiros ensinando parte de tiro e tudo. Você, inclusive, o mestre Richard Clark, meu aluno 01, você tem opções da Universidade Combato para você comprar cursos também. Entende? A realidade brasileira é única. Você é único. A sua vida é única. Aprenda isso. Entre em contato com a gente. WhatsApp 21 97 285 0287. Obrigado.